Salve, salve meus queridos amigos. Nos vários Evangelhos Apócrifos que tratamos no canal, há um pouco explorado que só de ser polêmico é interessante e abre inúmeras possibilidades. Se trata do Evangelho Pseudo-Mateus, também chamado de o Evangelho da Infância segundo Mateus. Nele há vários capítulos que descrevem estranhos eventos que ocorreram durante a fuga de Jesus para o Egito. Lembremos que os Apócrifos não fazem parte do canão bíblico, que segundo seus validadores, não possuem inspiração divina. Claro, algo mais do que questionável por todos os estudiosos da história antiga. Bem, neste Evangelho é narrado a infância de Jesus como um ser com poderes sobre humanos, porém que às vezes não conseguia controlá-los, deixando muitos a seu redor com medo, incluindo sua família, vizinhos e até desconhecidos. Isso significa que ele não foi bem aquelas criaturas boazinhas e ainda criança punia quem o desafiava ou contrariava, chegando até causar a morte. Isto é, esse apócrifo descreve um Jesus muito diferente do que nos foi ensinado, porém ele trata de um buraco na Bíblia. Jesus enquanto menino. Assim, era uma criança que não entendia completamente o comportamento das pessoas, que às vezes ficava com tanta raiva que precisava ser acalmado por seu pai José, para que não causasse mal a ninguém e até evitar ser atacado pela multidão. Ou seja, uma criança como outra qualquer, só que com poderes. Podemos imaginar desta forma. Dito isso, vamos às partes interessantes. Há um episódio curioso no qual Maria, José e Jesus, na época apenas com dois anos de idade, se encontraram com dragões durante sua fuga do Egito. O relato diz o seguinte. Quando eles chegaram a uma determinada caverna e quiseram descansar nela, Maria desceu da mula de carga e, sentando-se, segurou Jesus no colo. Havia três rapazes viajando com José e uma menina com Maria. E eis que de repente muitos dragões saíram da caverna. Quando os rapazes viram nus na frente deles, eles gritaram com grande medo. Então Jesus desceu do colo de sua mãe e ficou de pé diante dos dragões. Eles porém o adoraram e enquanto o adoraram, recuaram. Então aquilo que foi dito através do profeta Davi se cumpriu. Vós dragões da terra, louvai o Senhor, vós dragões e todas as criaturas do abismo. Então o menino Jesus caminhou diante deles e lhes ordenou que não machucassem homem algum. Mas Maria e José estavam com muito medo que o menino pudesse ser machucado pelos dragões. Jesus então disse, não tenhais medo, nem considerai uma criança. Eu sempre fui o homem perfeito e assim sou agora. É necessário que todos os animais selvagens da floresta sejam mansos diante de mim. Agora percebam que interessante. Este é o único escrito antigo que relaciona Jesus e os dragões e os cita por nome e ainda temos uma expectativa de confronto. Mas a pergunta é, o que significa esses dragões saindo da caverna? Seriam os mesmos reptilianos intra terrenos citados por mais de 100 civilizações antigas ao redor do mundo, que existiam milhares de anos antes da existência do próprio Jesus, o Cristo? Seres humanoides reptilianos vindos de outros planetas que se esconderam no subsolo após a destruição dos dinossauros e subiram a terra para criar o mundo que conhecemos hoje? Podemos ver pelos testemunhos e histórias que existem várias espécies de entidades reptilianas. Algumas nativas deste planeta e outras que evoluíram dos dinossauros. Temos os extraterrestres de sistemas solares como os de Órion ou da constelação de Draco, mas também aqueles pertencentes a dimensões paralelas. Ninguém tem dúvidas o quão complexo é a questão das espécies reptilianas, já que são mais de 100 culturas antigas que citam espécies diferentes. Contudo, em sua maioria, eles colaboram com o que se entendem de hoje como os controladores de mente, que os gnósticos chamam de Arcontes, alimentando-se da energia dos seres vivos do planeta. Veja o vídeo que fiz aqui com o título, Jesus ensinou como escapar dos Arcontes. Bem, no mesmo manuscrito, temos outro ponto interessante que explica como os leões e outros grandes animais protegeram Jesus. Particularmente é uma passagem linda. Vamos lá. Da mesma forma, os leões e os leopardos o adoraram e acompanhavam José e Maria no deserto, aonde quer que fossem. Eles os precediam, indicavam o caminho e inclinavam suas cabeças, reverenciando Jesus. No primeiro dia em que Maria viu os leões e todos os tipos de animais vindo em sua direção. Ela teve muito medo, mas o menino Jesus, olhando-a feliz, disse, Não tem mais nada, minha mãe, que não é para te ferir, mas para te obedecer. É por isso que eles se aproximam de ti. E assim, com suas palavras reconfortantes, ele dissipou completamente o medo do coração de sua mãe Maria. Os leões caminhavam pacificamente ao lado deles, juntamente com os bois, burros e os animais de carga que carregavam suas bagagens, sem lhes causar qualquer mal. Era uma cena de harmonia, onde caminhavam com gentileza entre os cordeiros e ovelhas que José e Maria trouxeram da Judéia e até mesmo entre os lobos. Ninguém sofria qualquer dano. E então se cumpriu o que o profeta tinha dito. O lobo e o cordeiro pastarão juntos e o leão comerá palha como o boi. Porque eram dois bois e uma carroça com objetos necessários. Então devemos perguntar. Será que esses leões que mostraram o caminho para a família real e reverenciavam o menino Jesus, poderiam ser os Urma que em sumério significa grandes guerreiros? Se tratam de felinos humanoides, conhecidos como os guerreiros que lutam contra os reptilianos. Agora vejam que interessante. No manuscrito, esses seres interagem de forma inteligente, guiando e protegendo a caravana por vários dias. Mas se for verdade, isso significa que os Urma, os extraterrestres guerreiros com cara de leão, reconheciam Jesus como um ser poderoso. Há uma estrada que sai de Jericó e vai para o Jordão e no local onde as crianças passaram de Israel e onde se diz que a Arca da Aliança parou, Jesus, com 8 anos de idade, saiu de Jericó e foi em direção ao Jordão. E lá estava, ao lado da estrada, perto da margem do Jordão, uma caverna onde uma leoa alimentava seus filhotes e ninguém poderia seguir esse caminho com segurança. Jesus, vindo de Jericó, sabendo que uma leoa alimentava a seus filhotes, entrou na frente de todos. Mas quando os leões o avistaram, correram a seu encontro e o adoravam. E Jesus estava sentado em cima dos leões e os leõezinhos corriam aqui e ali ao redor de seus pés, acariciando-o, brincando com ele. Os velhos leões mantinham suas cabeças baixas à distância e o adoravam, acenando docemente com suas caudas diante dele. Então as pessoas que estavam à distância, sem ver Jesus, disseram, se ele ou seus parentes tivessem cometido grandes pecados, ele não teria se oferecido aos leões. Contudo, as pessoas foram tomadas de tristeza, até que de repente, na presença de todos, Jesus saiu da caverna, junto com os velhos leões e os filhotes que brincavam a seus pés. Os parentes de Jesus ficaram de longe, com suas cabeças inclinadas e observavam. E o povo permaneceu afastado por causa dos leões e não ousavam juntar-se a eles. Então Jesus disse ao povo, as bestas ferozes que reconhecem seu mestre e o glorificam, valem mais do que os seres humanos, que foram criados à imagem e semelhança de Deus, mas não me reconhecem, enquanto as bestas se amansam diante de mim. Em seguida, Jesus atravessou o Jordão com os leões e as águas do Jordão se separaram à direita e à esquerda. E disse aos leões, em alto e bom som, para que todos ouvissem. Tenham paz e não façam mal a ninguém, mas que ninguém os irrite até que voltem ao lugar de onde saíram. As feras não os saudaram com voz, mas com atitude corporal e voltaram a caverna. Enquanto Jesus retornou próximo de sua mãe. É fascinante o que é descrito nos evangelhos apócrifos, pois eles falam de um Jesus com poderes que vão além do que é contado na Bíblia. Um ser que, como mencionado no apócrifo egípcio, tinha capacidade de mudar de forma física, transformando-se em criança, mulher ou idoso. Esses relatos explicam que foi por isso que Judas o beijou no Monte das Oliveiras para que os soldados o reconhecessem. E há dois vídeos aqui no canal sobre isso. Além disso, há dados surpreendentes relacionados ao nascimento de Jesus onde viram naves voadoras que naquela época eram descritas como estrelas vivas ou carruagens de fogo. Os seres destas naves cuidaram e protegeram Maria desde sua infância, preparando-a para ser fecundada e trazer Jesus a este mundo. Há muita informação nos evangelhos apócrifos que descrevem a verdadeira missão de Jesus. Expor as entidades arcônticas que controlam esse planeta, fechar o portal de Jerusalém que naquela época era o centro neurálgico, arconte na terra. Talvez ainda seja e talvez tenha mudado de localização. Jesus ensinou os humanos daquela época a se conectarem com a fonte original e a desenvolverem seu poder interno. Hoje devemos ficar muito atentos aos apócrifos que além de interessantes, unem as peças desse grande quebra cabeças. Eles tratam de uma história diferente, não manipulada por aqueles que controlam o planeta. Que sempre vejamos por nossas próprias lupas. Mas me diga aí, tudo o que você acha nos comentários. Eu sou Wagner Souza, não esqueça o like, compartilhe o vídeo com um coleguinha para fortalecer a nossa amizade. Um grande abraço a todos e até mais.